De preto e vermelho é o Saci, de laranja é distribuidora campelo. Dois times disputando a vitória na terceira rodada do campeonato cinquentão Saci 2016. A busca pelo gol é incessante e a turma dos cinquentões joga duro. Mas este jogo aqui vai além de um campeonato. A rodada tem um significado especial e tem nome, Walter Maranhão. Além da busca pelo troféu, os amigos se reuniram para homenagear o ídolo do futebol. Porque o Walter sempre estava no meio da gente. Ele nunca abandonou o futebol, ele sempre permaneceu no futebol mesmo quando largou de jogar. Era uma pessoa muito amiga, um gente acolhedor. Um cara bacana mesmo. E a gente tem que fazer isso para homenageá-lo, Já que ele conviveu muito tempo no meio da gente. E era uma pessoa digna, uma pessoa de respeito. Cidadão, né? Então a gente tem que fazer uma coisa dessa, relembrar aquele que foi muito amigo da gente na passagem dele por aqui pela terra. São jogadores que em anos anteriores fizeram show nos campos ao lado de Walter Maranhão. É o caso do Washington, que jogou ao lado do amigo no Autoesporte e no River. Tive a satisfação de jogar com o Walter no River e também no Autoesporte. E foi um prazer, foi um grande zagueiro. E também uma boa pessoa, pessoa do coração humano. Para você ter uma ideia, foi um dos jogadores que seguiu a carreira de treinador após o final da carreira, né? Esse jogo está sendo uma homenagem, mas está sendo difícil de alguma forma jogar sem o Walter por pé? É difícil, né? Uma perda muito grande. Todos nós sentimos, né? Uma pessoa fora de série, amigo de todo mundo. E para a gente fica difícil. Até fazer homenagem para ele, né? No final do jogo, o da vitória parece ter um troféu. E dizer assim que é um prazer participar, apesar de ele não estar mais entre nós, mas é um prazer a gente participar de uma festa em homenagem a ele. Walter Maranhão foi jogador e treinador. Ele deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina no dia 8 de outubro, após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. Walter não resistiu e teve morte cerebral cinco dias depois. E o jogo, segundo os amigos, seria a melhor forma de homenagear o ídolo do futebol. É pela pessoa que ele foi, né? Um grande jogador, também uma pessoa amiga no meio esportivo, né? Ultimamente estava dirigindo o time de Timon, né? Da segunda divisão, né? E infelizmente, nessa fatalidade, mas que Deus tenha um bom lugar. E a gente resolveu, nesse jogo do nosso 50 aqui no Saci, prestar homenagem à pessoa do Rádio Maranhão. Tchau, tchau.